O governo Lula está desmoronando, tanto por razões políticas como por razões econômicas e razões sociais e também, claro, razões morais. Gastos que foram revelados pela imprensa recentemente com aluguéis de carros de luxo em visita à África, um gasto exorbitante, assim, eu não sei nem que carro que o sujeito poderia alugar. Eu me lembro de um carro caro, quando eu jogava Super Trunfo, era um carro muito poderoso que era um Bugatti, né? Eu nem sei se é um carro, dentre os carros caros, tá no top do top ou se não tá, mas assim, eu não sei nem que carro que ele conseguiu alugar, a quantidade de dinheiro que ele gastou pra alugar esse carro na África, né? É muita coisa! E vou falar o valor em seguida, né? Além disso, problemas políticos gigantescos e a gente tem também problemas de popularidade e econômicos, né? Nós vamos falar sobre todos esses pontos logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu preciso da ajuda de vocês para alcançar mais pessoas. A gente não vai conseguir fortalecer o enfrentamento ao petismo se nós não nos ajudarmos. Além disso, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre é o evento político mais legal, mais importante, mais empolgante. Se você tem, se você nunca experimentou passar por um Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, bom, primeiro que já tem, né, o público cativo que todo ano a gente tem em nossas 1.500 pessoas a lotação total. Só que como todo ano lota, dessa vez nós decidimos pegar aí um lugar de 3.500 pessoas, né? Nós mais que dobramos a meta, por assim dizer. E mais de 1.500 pessoas já compraram o ingresso, nós já temos o nosso público cativo. Agora temos espaço pra mais, pra você que quer participar pela primeira vez de um Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, que nunca participou, é sempre muito enriquecedor. A gente junta figuras importantes da política institucional, debates mais técnicos com coisas mais lúdicas, campeonatos de debates, painéis mais dinâmicos, food trucks, né? Uma coisa muito mais agradável, quase como se você estivesse num festival. E além disso, um dos principais canais de comunicação que eu vou ter com vocês pro presente e pro futuro é o nosso canal de WhatsApp. Eu não tô falando de grupos de WhatsApp, tô falando de canal de WhatsApp. Entre no meu canal de WhatsApp, vai tá aí na descrição do vídeo pra você que quiser entrar. Por que é tão importante? Porque não depende de algoritmo. Tudo que eu mando lá, você vai receber. Porque eu mando lá, eu mando tudo mesmo, assim. É áudio, é notícia, é vídeo curto, é vídeo longo. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa receber, vai tá lá no nosso canal de WhatsApp. E o Pix, papai, nada? Muito bem. Vamos falar, então, primeiro sobre gastos exorbitantes, né? Enquanto, veja só, eu vejo muita gente me cobrando em relação a essa taxação ilegal, excessiva, em cima de compras online. Das nossas famosas comprinhas, eu mesmo, eu confesso pra vocês, eu recebi aquela cartinha lá dos correios da Receita, né? Nessa semana passada, eu fiz uma compra, veja só, de R$100, eu fiz uma compra de R$100, dois action figures, aliás, de Dragon Ball. E mesmo assim, estando abaixo dos R$50, né? Ficou parado lá na alfândega e eu recebi a famosa cartinha pra pagar uma hipertributação pra receber o produto. Eu não vou pagar, eu não vou receber, né? Como é o que tem acontecido, né? O Haddad tá aí pensando, fazendo projeção no orçamento de que vai ter aumento de imposto, ao mesmo tempo que vai ter aumento de atividade econômica. Ele tá muito enganado. Quando ele coloca imposto, o pessoal simplesmente não vai comprar. A economia vai afundar. E as contas públicas têm demonstrado isso. Mas vamos lá. Eu tô numa luta em glória, sabe por quê? Porque eu tô desde que foi anunciada a taxação, desde que foi soltado o decreto pra taxar compras online, ilegalmente, porque a lei determina essa isenção, né? Mas ainda assim, né? O Ministério Público não faz nada, o Judiciário não faz nada. Enfim, a gente tá numa situação aí de quase que de caos. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo, né? Que é quando o Poder Executivo, ele, o Governo Federal, no caso o Haddad, ele atropela o legislativo, ele passa, né? Utiliza um poder que ele não tem. Você pode utilizar um projeto de decreto legislativo para controlar o Poder Executivo e dizer, olha, aqui você não manda. Aqui é lei, então tá suspensa a sua resolução. Eu tô coletando assinaturas de pedido de urgência pra esse projeto de decreto legislativo. E eu só consegui 17 em todos esses meses. Eu já publiquei no Instagram, já pedi ajuda de vocês e eu só consegui 17 assinaturas. Então, gente, eu quero ser muito transparente aqui com vocês. Eu sou um deputado, tá? Eu sou um deputado, tenho um movimento político que me ajuda a ter o apoio, muitas vezes, em iniciativas de outros deputados, né? Então eu consegui o número necessário de assinaturas pra instaurar a CPI do crack. Nem sei se eu falei isso aqui no canal do YouTube, mas eu consegui. Agora é trabalhar com o presidente da Câmara pra instaurar essa CPI e nós ímos pra cima do PCC e pra gente também defender e fortalecer a legislação de internação compulsória. Nós vamos pra cima do tráfico, sim. Vamos pra cima do crime organizado, sim. As cracolândias pelo Brasil, não só da cidade de São Paulo, vão deixar de ser terra sem lei. Nós vamos trabalhar incansavelmente nisso. E conseguir também o número necessário de assinaturas pra urgência de dois projetos importantes. Primeiro projeto que aumenta as penas de furto, roubo e receptação. Já foi aprovada, inclusive, essa urgência em plenário. E tá com mérito que eu tô lutando pra votar o mérito, que é o projeto em si. Já consegui as assinaturas necessárias pra urgência do projeto, que permite que você tire a sua carteira de motorista sem passar pela autoescola, né? Sem pagar 3, 4 mil reais por um pedaço de papel pra você poder ter um instrutor particular. Como funciona nos Estados Unidos. Não é nenhuma loucura que eu tô inventando. Ah, um negócio que a gente tirou na cabeça, que vai transformar o trânsito num caos e matar um monte de pessoas. Não, o nosso trânsito já é um caos e já mata um monte de pessoas. Não é o meu projeto que vai fazer isso acontecer. Meu projeto, pelo contrário, vai fazer com que a gente tenha uma legislação mais parecida com legislação de país civilizado. Muito bem. E só, eu tô dizendo isso só pra vocês entenderem como tá difícil nesse assunto especificamente da taxação eu conseguir nas assinaturas. E por que eu entrei nesse assunto? Porque enquanto o Lula tá taxando a compra dos mais pobres, por enquanto foi só no lombo do mais pobre. Por enquanto foi móvel de luxo, aumento pra deputado. Vamos lembrar, eu votei contra o meu aumento. Mas eu não só votei contra o meu aumento. Eu dou o meu salário, o meu aumento, todos os meses, portanto, eu não tive aumento de salário. E eu já doava antes de ter aumento de salário na legislatura passada. E vocês vão ver os vídeos, né? Muita gente me critica. Ah, mas você dou o salário e fica mostrando, né? Isso aí é pra usar politicamente, meu amigo. Como é, amigo? Eu sou político, eu preciso prestar contas. Se eu prometi doar o meu salário e eu não mostro que eu doei o meu salário, se eu não mostro o extrato, se eu não mostro o que foi feito com o dinheiro, como é que vocês vão saber que eu cumpri promessa, né? Então eu sou criticado por umas coisas, assim, que sinceramente não fazem sentido, né? Ah, é só por propaganda. E mais do que isso, mesmo que eu não fosse deputado, não tem nada de errado em divulgar a caridade, né? Às vezes as pessoas ficam, ah, o cara é mais nobre porque ele não divulga a caridade que faz. Tem que divulgar mesmo, pras outras pessoas saberem se inspirarem e fazerem também. Sabe, na minha adolescência e infância inteira, eu fui voluntário, eu ajudava a coletar remédio pra lar de idoso, né? A coletar ovo de Páscoa pra orfanato e ia lá jogar bola com a criançada do orfanato, né? Entregar os ovos de Páscoa e tal. E sempre falava muito sobre isso com os meus amigos e sempre não tinha tanta atividade de rede social assim quando eu era criança, mas, né, sempre falava e tal e não tinha nenhum problema de divulgar e tal. Você tem que estimular mesmo as outras pessoas a fazerem e mostrar o que você faz. Inclusive pra pessoas conhecerem a instituição pra que você tá mandando dinheiro ou que você é voluntário. E pra mim é um dos meus principais papéis. O impacto da minha doação de salário é muito pequeno, muito menor, frente à exposição que aquela instituição tem quando eu publico numa rede minha. Que aí várias pessoas vão conhecer e vão fazer doações também. E agora, o que o Lula tá fazendo? Ele tá doando o salário dele pros mais pobres? Não. O que ele fez? A imprensa revelou que o tour do Lula e da Janja, né, pelo continente africano, custou ao pagador de impostos 709 mil reais. Aí você fala, pô, gastaram 709 mil reais, né, com hospedagem, com alimentação, com transporte. Não. 709 mil reais só em carro. Por isso que eu falei no início do vídeo, lembra, sobre o super trunfo do Bugatti e tal. 709 mil reais pra ir pra África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Só em carro. Só em aluguel de carro. Gente, como alguém... Quanto tempo durou essa visita? Não sei. Uma semana? Duas semanas? Como é que alguém em duas semanas gasta 709 mil reais em aluguel de carro? Pelo amor de Deus, nós temos embaixada nesses lugares com carro. Os governos desses lugares oferecem os carros... Bom, gente, esse ano foi o ano que eu mais fui em missões oficiais. Os carros, o próprio governo, às vezes até universidades, como foi o caso de Singapura. A universidade que forneceu a van pra gente se locomover. No caso de Israel, pô, foi o governo de Israel que forneceu a locomoção pra gente. E eu sou um mero deputado federal entre 513. O Lula é presidente da república, né? É óbvio que vai ter a oferta de tudo por parte de hospedagem, de transporte, por parte do governo estrangeiro. É evidente que vai ter isso. Mas não. O cara faz questão de gastar dinheiro público. Ele faz questão de torrar o nosso dinheiro. Mas isso tem consequência. E essa consequência tá sendo sentida. E nós vamos derrotar o Lula em 2026 justamente por causa desse tipo de coisa. Veja só. A aprovação de Lula cai ao menor nível desde janeiro, segundo o Poder Data, que é o Instituto do Poder 360. Nós temos 45% de rejeição. 45% de rejeição no primeiro ano de mandato, meus amigos. É muita rejeição. Porque o primeiro ano é o ano da lua de mel. Tanto com a população, quanto com o Congresso. É o ano que o governo tá mais popular, que aprova a coisa com mais facilidade, né? Que tá com mais força. E não é isso que tá acontecendo no governo Lula. Quer mais? Meu amor de Deus, para! Sob Lula, contas públicas têm pior resultado para o primeiro ano de mandato. As contas já tiveram um rombo de 104 bilhões de reais em oito meses de governo. É o pior resultado nessa comparação para o primeiro dado de mandato presidencial, né? Ou seja, a gastança do Lula e da Janja, que é uma pessoa deslumbrada, claramente é uma pessoa que, assim, gente, vocês sabem, tem uma origem simples. Eu estudei em escola pública. Eu nunca tive a perspectiva sequer de ser vereador na minha infância ou adolescência. O meu primeiro emprego é fixo mesmo, né? Porque eu fazia bico ali quando eu fiz colégio técnico em pensamento de dados público. Fazia bico de programação, sistema de mercearia aqui, de minimercado ali. Mas o fixo mesmo que eu fui ter era de ajudar num canal de YouTube. Eu ia lá, secava o suor da testa de apresentador, servia água e tal. Esse foi o meu primeiro emprego ali. Não tinha nenhuma perspectiva, né? Para mim, jornal, né? Em mídia, né? Era uma coisa muito longe da minha realidade. Eu nunca estarei num jornal. Eu nunca, nem num jornal local da minha cidade imaginava estar, né? Mas ainda assim, a minha educação, o que eu recebi do meu pai e da minha mãe fez com que mesmo eu hoje tendo acesso a palácios, mesmo hoje eu comandando para onde vai milhões de reais em emendas individuais, em positivas, né? Que todo deputado tem direito, eu vou lá. Trinta milhões de reais estão sob o meu poder. Mesmo hoje, né? Eu podendo alugar... Se eu quisesse, eu pegava dinheiro do seu dinheiro. Ia lá e alugava uma BMW, né? E ficava por aí andando de BMW, como tem deputado que faz. Não faço isso. Se eu quisesse, eu pegava o seu dinheiro e ia lá no fogo de chão. Todo dia ia lá, ia lá, almoçava, jantava. Eu nunca gastei um real do seu dinheiro para comer nada. Para comprar uma bala. Nunca, nunca zero. O que eu quero dizer com isso? Tendo acesso aos palácios, né? Do mundo, do Brasil, né? O centro do poder, os veículos de imprensa. É óbvio que eu tenho, né? Um sentimento de, nossa, que coisa impressionante de eu chegar até aqui. Que coisa inacreditável de eu poder chegar até aqui. Eu me lembro até, é um sentimento que acho que se traduz muito numa frase da minha mãe que me emocionou muito no evento. Que foi quando ela disse... Ela não falou para mim, ela falou para a Amanda, né? A Amanda depois me contou. A minha mãe estava vendo eu falar no comício e tal. E aí, ela disse... E minha mãe tem uma origem muito simples, né? Meu avô era catador de latinha, minha mãe foi empregada doméstica, foi maçoterapeuta, vendeu Avon, vendeu Arbalife. Trabalhou na mercearia. Na mercearia não, ali na lanchonete da rodoviária, de Gaiatuba. Ela falou, olha, eu nem acredito que ele saiu de mim. Nossa, aquilo ali me pegou de um jeito que é... Eu tenho, né? Um pouco desse sentimento de uau, né? Mas eu não tenho esse deslumbramento que a Janja tem. Esse negócio de, nossa, agora que eu estou aqui é que eu vou aproveitar mesmo. Nossa, agora que eu tenho todo esse dinheiro na minha frente. Esse jato da FAB. Agora que eu tenho bolsa de luxo. Agora que eu vou me esbaldar. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive, né? Eu via com muito respeito e com muito orgulho alcançar aquilo que eu alcancei na minha vida. Mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né? Eu vejo como uma missão, né? Como uma coisa que eu não estou... Eu não estou aqui para passar férias, né? Eu estou aqui carregando um fardo, cumprindo uma missão difícil. Porque eu fiz dessa missão a minha missão de vida. E eu tenho uma obrigação. Eu tenho uma obrigação moral com as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Você é uma delas, né? A Janja não tem obrigação nenhuma. Não tem moral nenhuma. É assim, a moral da Janja é o churume, é o subproduto do lixo, né? Que a gente tem de moralidade na nossa sociedade. Bom, é isso. Um abraço que eu preciso tocar também para o TCC. Por causa de tudo, eu estou terminando a faculdade. Fala pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo. Antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E vai ter acesso a todos os nossos documentários.